e vamos mostrar para o pessoal quanto Deus é bom na nossa vida gente hoje agora a gente tá até mais leve né mas olha esse livramento que Deus fez na nossa vida gente tem nada na tomada tomada tá normal o fogo foi aqui em cima a nossa airfryer ela pegou fogo olha aí graças a Deus vimos a tempo não aconteceu nada foi só ela graças a Deus e a gente pessoal tem um costume aqui é de orar todos os dias quando a gente levanta e todos os dias quando a gente acorda e a primeira palavra que sai da minha boca é senhor nos cubra com teu sangue né é abençoe o nosso dia e nos livre de todo o mal e ele livrou então motivo de agradecer que a nossa família tá tudo bem graças a Deus bom dia fala bom dia vai ser pessoal maravilhoso eu dou para ele ele taca no chão gente eu dou para ele ele taca no chão é brincadeira olha lá olha lá é o azul filho é o azul como que a ovelhinha faz é isso ele taca no chão é o azul